Tá morrendo do coração, já manda uma exclamação aposta porque é estouro da T1 Olha lá a entrada rápida, aqui no BombiSite, o que? Ah, cadê? Not live, not live, not live, not live, not live, restore map please, thank you my friend Ok, cadê? Já começou? Tem o Faca não? Ô Raul, tá podendo começar assim, é? Olha, não deveria, né? Acho que deveria ser prebido Nossa, não deve, né? Vamos lá, jogadores se preparando, palma e estouro aqui no BombiSite Da B, o Malbis consegue uma pedrada ali pra cima do Enzo, vai trazendo essa primeira eliminação Malbis, mais uma vez, se o brasileirinho não mata, Hugo até malteca Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta insana pra vocês em parceria com o Show Podcast e o Mudo LRT Vai sentar no link na descrição e participar, lembrando, é só se inscrever no canal deles e pronto Tamo junto e bora pro vídeo Ih, olha o Malbis mais uma vez Que isso? Olha o Malbis, mais uma kill pra ele, meu amigo Três eliminações no round forçado na Nuke Pé de música, né? Olha lá, pé de música, vamos lá É incrível Oxê, vem Vem, neném, neném, vem, neném, neném Vem lá do pesadelo, vem Vem, neném Solta, solta pra cima dele Os disparos, Biali sozinho Opa, calma, não vem mais não, não vem não Ponto É Brasil Vai tentando chamar um pouco de atenção Olha o estômago do bomb site O stomp Tá cego demais Consegue levar ou não Tomou, beleza Trabalhando no bomb site o Veg é punido também Mas temos uma situação delicada ainda Eles tendem os armamentos Não, não, não Sai daí, meu filho, se esconde Vem, agora a abertura tem jogador do Cat Olha lá, cabeceta encontrada Meu amigo, aquela cabeça ali eu nem enxergo Né E não foi o HS daí? Foi não? Caramba, deu ali que foi um varado Não foi o HS Tá, tá, tá mentindo, hein Tá, tá, né Esse servidor aí não agisse não Olha lá Toma lá não é não Mas o que importa, meu amigo Que ele tá tudo Eu não tinha reparado não Mas tô dizendo que vai ter javali assado É o Pumba, é o mascote ali da Isaku Boris, é? Ah, o Pumba é do bem Nossa Olha o Malbis, pressionado Aqui no bomb site da B Trocação no fora, pesadelo Consegue levar melhor pra cima do Vege Malbis já foi espotado Afossado a se reposicionar Vai ser pressionado Cadê os amiguinhos pra ajudar Isso aqui tá ficando complicado Um já foi Dois O terceiro não O Enzo consegue a finalização pra cima dele Vai recuperar um AK-47 Não vamos morrer mais ninguém Né? Não vamos morrer mais ninguém nesse round Viu, Raul? Olha lá Beleza Enzo Fica aí mesmo Oxê Vai, clica Opa, abre a porta Oê Cala Beleza Olha lá Vem o avanço Olha lá Beleza Trade um pra um Não é dos melhores Mas podia ter sido pior, né? Conseguimos buscar um pouco de formação Vamos ensaiando Um avanço aqui sobre o bomb site O quê? O Vege? Meu Deus O Vege morreu Agora vai Agora o Raul vai O Stomp tá vivo ainda Vai complicando Pesadelo Abertura Deletado Deletado Sobrou o Malbis Contra três adversários Mais uma vez Raulês Avançamos de novo Né? E aí Mas também a Miron Na lei do jogador Fez a diferença O bonequinho do terra Muito ralfado ali, né? Fez, né? Com certeza Fez a diferença Vamos ver O Stomp Ele tá esperando Na saída da Spock Vai ser estompado Beleza O primeiro pegou O segundo Toma, toma Vai, toma Pedrada Vamos No clunt Malbis AWP na mão Jogador tá de cara Malbão Abertura Solta um balaço Não Tomamos na boca O primeiro mapa Vai pra equipe Pois é Então bora Vamos lá Olha a passagem acontecendo No sapatinho Pelo Helio Jogadores Da Izaco Opa Espotado Beleza O Stomp Olha lá Pressão O PRT Vai ser pressionado Primeiro ele pegou E o segundo Vem neném Não, tomou o Stomp Mais uma vez O Stomp vai acabando com a gente Estomp vai acabando com a gente Olha o maluco na movimentação Pelo L Olha lá Olha lá Não tem como trocar com esse cidadão Alguém faz alguma coisa Pelo amor de Deus Olha lá a Gézinha Boa Boa No pezinho Deu uma machucada Briga no meio Veg consegue levar melhor Casa vai caindo E a Flash vem depois Ele já tá pronto Vai meu filho Mita É teu momento O Malbis Agora abertura Que beleza Pegou o primeiro E o segundo Cadê Vem neném Vem na mirona Vem na mirona do Malbis Molotovado Forçado a se repulsionar Aqui o jogador Sempre é nosso Da equipe brasileira O tempo vai acabando Eles desistiram do round Desistiram do round Vamos embora O ponto é nosso Inauguramos o placar Raulês É isso Tem que trabalhar na calma Tem que trabalhar na calma Por ali O Malbis De maneira inteligente Busca a troca Que era importante Por aqui Pela região do tapete Busca a troca Recua Fica ali trabalhando na calma Joga Olha aí o pesadelo É o defunto Não deu um tiro em ninguém O pesadelo Demora retada Para copar arma Bala Colete Capacete Maquiagem Amarra os sapatos 30 segundos de round Quando ele vai Dá uma apertadinha no botão Caiu Mas olha Avanço no XNS PRT leva o dele também A briga no meio E ele abatido Sobrou O WEG sozinho Sai pra lá WEG Sai pra lá É tudo nosso A C4 é nossa A confiança é nossa Opa beleza Ele deletou o primeiro AWP no maluco E por aqui Ele não imagina o posicionamento Tomou na boca São os dois primeiros contatos O RIT que tá perto Ali tá Olha lá Solta o spray Levou o primeiro Trocado WEG Meu Deus Malbis Leva dois Dois O primeiro foi E o segundo Ai tá cego O terceiro Toma lá Na cara Vai caindo todo mundo Olha o sétimo ponto do brasileirinho Chegando Meu Deus Stomp Sem mira Levou o primeiro O segundo não O segundo não Pesadelo Pra cima deles 8 a 7 Pesadelo Malbis Levou o primeiro Beleza Tem mais um jogador Dentro da ligação Olha lá Vamos ensaiando aqui Um avanço Pra cima do bombicide Pesadelo Pesadelo Pega o primeiro Vamos tirar esse armamento Opa Beleza Pegou o primeiro E agora tomou na boca Ponto da T1 E é ponto do brasileirinho XNS Marotando Marotou Tem jogadorzinho escondido O primeiro ele pegou Trade Não tem No spray Não consegue ali conectar os disparos Tradeado pelo Biali Mas acelera por aqui Mas acelera por aqui Equipe da T1 Tem um costinha na B Tem Olha lá Trocação Malbis Mais uma vez Vai dando bom pro brasileirinho Vamos chegar Ao map point Meu povo Vamos chegar ao map point Tem que tomar cuidado Ai 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 Tem duas brechinhas Tem duas Errou Isso Pressionado Vai queimando Queima Queima miserável Queima Vai embora O Stomp Solzinho contra três Respeita não Não respeita ele não Não respeita não Vai pra cima dele Brasileirinho Map point Meu amigo Vamos embora O Samba O Samba tá rolando A Isaac o bordo Acerta um tiro Mas e ninguém Olha lá Que beleza Vamos Brasileirinho Fechar esse mapa Maluque Esperando o curiosinho Vem Vem neném Neném Vem neném Na mira do maluque Vem E é desse jeito Que a T1 Vai se encaminhando Pra fechar esse segundo mapa Vamos pro Decide Vamos brasileirinho Mira parada Espera o curiosinho Setup defensivo No meio Focado aqui A equipe da Isaac o boss Olha o avanço Acertou no disparo varado Mas tomou também 18 de vida pra ele É só concentrar agora Raulês É só concentrar Não joga só ninguém mais não Ninguém tem que ser o herói mais não Né Só jogar juntinho Pesadelo Vai sendo pressionado Tomou Beleza Mas machucou também Machucou Olha lá Entrada na A aconteceu XNS Vai ganhando muito espaço por aqui Jogadores dentro da ligação Smocados XNS falou Galera Marotei A A é minha Confia Vem pra cá Que aqui né Tá tudo dominado Ó E aquela smoke B Vai dar a sensação De que é o que Uma entrada pra B E adivinha o que O WEG está indo fazer Olhar B com seu companheirinho Vai deixar o estompe aqui Vai tentar passar pelo rato Ele vai encontrar Um total de zero Jogadores ali brasileiros Vai deixar o estompe aqui Deixar o estompe Na ligação de AWP Uma flechizinha pra passagem Uma flechizinha amiga Não passa não Mais uma Mais uma Passa não Planta a C4 aí Passa não Opa Olha lá Primeiro ele levou Meu Deus Primeiro ele levou Dois jogadores aqui E a gezinha Dá uma machucada XNS Dona da base CT Não bota a cara Malbis Não bota a cara Não bota a cara XNS Ai meu amiguinho do céu Olha esse retake Três contra três At one Há um round De fechar aqui esse mapa Leva pra dust 2 Bora brasileirinho Ninguém abre Vamos valorizando o tempo E o WEG chegou Pelas costas Marotão Pegou o primeiro adversário Agora vai abrir os caminhos Beleza Olha o Malbis por aqui também XN Tomou Olha lá No clunt O estompe Vamos XNS Tu nunca perdeu Clutch pro estompe XN Nunca perdeu Ponto do brasileirinho A Mireja é nossa Raulê Lembrando que também Tem o escamação Odds Enquanto isso A entrada É pois é Zaco Boss começando Aí do lado terrorista Avança aqui Direção Bobside O PRT vai doutrinando Todo mundo Já derruba Dois adversários Exportado Tem um Divida ele por aqui O Bialho e Marotão Tendo seu condicionamento E se entregou Na abertura Abertura do sprayzinho Beleza Ele consegue levar O primeiro adversário Malbis não consegue Aqui promover Essa trade Mais um spray Agora sim Malbis derruba Dois adversários E consegue trazer Pra um três Contra três Bora PRT O primeiro vai ser Sem dificuldade Ele viu Meu Deus Não sei se o TR viu Vai Vai PRT O que? Time pra gente Nossa Nossa Porque ele viu O PRT E o PRT Virou a mira Na hora Que dureza Que dureza Olha o Mobis Agora vem na abertura Da flashbang Pega o plant Pega o primeiro Aniversário Mas cai na sequência Sobrou maluco Contra dois bonequinhos Maluco Tu experiência maluco Vai Mostra pra esse jovenzinho Que tu É uma máquina Pegamos o primeiro E o segundo Também 20 anos de CS Meu amigo Para de olhar Ali a porta E ele iria ver O jogador em buraco O jogador aparece Então o amor de Deus Ai meu Deus Enquanto isso O bicho tá É pegando aqui Viu O bicho tá É pegando O maluco Que consegue Capitular o adversário KWP Olha o Mob Chegando pelas costas Tem mais um amiguinho Avançando Smoke Flashbang Cego demais Pesadelo Bora pesadelo Bora Nightmare Alastra Alastra Pega um Dois Um terceiro Do teu lado Tomou agora Tomou do teu Aí vai guardar Aí guardou Se não queimar né Vai guardar Não vai guardar Não Deixa eles virem Eita Calma Emociona não Vem tranquilo Olha o jogador Trabalhando no pulante O maluco Oxê O maluco já tá de olho Aqui ó Cadê Vem Eita Maluquizão De scout Maluquizão De scout Não encaixa os disparos Stomp Vai aproximando Eles vão acreditando Que não tem nada Que eles querem aqui Pô Sai pra lá Sai pra lá Olha lá Toão tentando Trabalhar na smoke Punido pelo XNS Beleza Já foi Aqui já era Aqui já era Tudo nosso Vai só tentar tirar armamento Tudo nosso Nada deles É o décimo ponto Pro brasileirinho É isso Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver Olha lá Vem o avanço Tem jogador já pulante Beleza O pesadelo já pega o primeiro adversário Enzo consegue a trade pra cima dele Flashbang Enzo tentando trabalhar no expressinho abatido Veg por aqui ainda Na mirona Tentando resolver Vai ser pressionado de tudo quanto é lado Agora sai pra lá Meu filho É isso Vamos lá T1 Pra cima deles Corre Olha o toão Marotado Explosão Bomb site da B Tá cego Tá cego Tá cego Vamos chegar É o match point Meu Deus O Stomp tá dentro do bomb site Boa Deletado também Vai caçar Pega Tira esses armamentos Tudo Eles não tem lá os bônus Caça Caça Vai 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 Pega 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 Solta 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 a goleira Solta a goleira Tira Tira aí como é o nome Pô Daquele negócio que tu bota na boca Tira a focinheira Tira a focinheira Dos minions da T1 Olha o VEG É o primeiro pressionado Por aqui Deu uma pinada Tem uma mudança ali de nível A sombria denunciou A C4 Ai meu Deus do céu Vem a cobrança Maluque Consegue levar o primeiro adversário Stomp tá por aqui Levou o dele também Maluque veste do Stomp Agora olha aí A abertura do VEG Meu Deus do céu Eita lá Puxaram pro Vertime Aí puxaram o VEG Também Ai Temos Maluque veste do VEG Mais próximo ali Da B Eles entenderiam que o PRT É o cara solo da B Pois é E o Malbis vai ser pressionado Flash Bang Ele faz abertura Deleta o primeiro E o segundo Tá todo mundo cego Alastra Alastra Malbis Queima E metralha Vai Toma Stomp Derruba dos adversários Meu Deus Caramba Tá bom Já foi Epa Meu Deus Já estamos aqui Não, não, não Agora vai dar bom Vai PRT Beleza Cobre o segundo 2x1 Vai jogar o clutch O menino Enzo Contra dois adversários Já desperou AWP cravado Não acredito Meu Deus errou Que, que, ah Mas não queima não Raulês do céu O Enzo agressivo 8 de vida pra ele Contra o Malbis Agora pra jogar Nesse clutch AWP Na mão Tá ralfado demais O jogador aí Da equipe Da Xaco Boys Vai colocando A C4 no chão Meu Deus É ele Versus o Malbis Que faz abertura Exclui ele Do servidor Atira Atira Metralha Vili pedia O cadáver dele É mais um Overtime Raulês Vem Nossa Resta só a T1 aqui Como última esperança Olha lá O Toão Consegue a primeira eliminação Insiste aqui nessa movimentação Brasileira Tá cego demais Spray Vai caindo a casa Bialho Leva o segundo Terceiro Vai caindo Todo mundo Aqui Acabou Meu povo A T1 Depois de perder Ali o seu primeiro mapa Vence o segundo Bravamente Mas na Doste 2 Caiu Caíram de pé